Meu nome é Nilce Lene Inácio da Silva. Minha profissão era do lar, não trabalhava. Aí aconteceu um imprevisto na minha vida, um episódio, que eu cuidava do meu pai, meu pai faleceu. Eu falei, não, tenho que ir agora, né, andar pra frente. Aí eu resolvi ir pro cento orésimo, porque meu esposo trabalha. Então eu sou dependente. Aí eu fui pro curso de inglês. Nossa, amei a professora, amei o curso, excelente. Porque meu filho e meu marido, eles faziam o curso de inglês e ficavam falando e eu não entendia nada. Pois agora eu vou acompanhar eles, gostei demais. A professora é maravilhosa. A minha turma foi maravilhosa. Então pra mim, esse período que eu passei e eu indo pra escola, nossa, abriu muito a minha cabeça. Eu fiquei muito contente, muito feliz, esqueci as tristezas. E tô muito agradecida pelo Sintoresp de ter proporcionado isso pra mim.